Seguinte rapaziada, parte 2 do rolê do lago Vamos voltar lá, agora vai bem na manha Tá ligado? Dia 15 de janeiro Ô caralho! Dia 14 de janeiro, aniversário do canal E quem não for é a mulher do padre, hein mano? Quem não for é a mulher do padre Cê é louco, mano O rolê tá como? Uh, só vai... Só vai a bundagem na rua É bravo, né pai? Se liga tio, o povo tomando um banho ali, que loucura Barbaridade total o negócio tio Veio que tá tomando um banhão mesmo ali, com força Tá sabendo a manha É bem de boa mesmo Achei que era o Bruno, mas não é não Pesado o rolê, né? Final de semana o bagulho aqui é lotado Pesadão Vai, vai Tô descendo só desfilando, né mano? Lá no canção, só o estímpano Tá ligado? E aí moleque Brincar de esticar com a moto Ela quer deixar todo mundo surdo Rapaziadinha aí, tamo junto Tá aqui bem na manha mesmo Do bagulho Pra gerar furdum XJ XJ Né tio Spread da hora aqui, né mano? O tio mora aí O tio vai mudar aí Aí não vai ter mais graça Não é a mesma coisa, né rapaziada? Não é, é muito diferente É melhor não é ser da quebrada mesmo Os carros É, são de carro moendo E tumba latum Passar de boa agora, né rapaziada? A galera vai passar bem suavão Suavão mesmo Ololô É fluxo? É fluxo ou não? Isso aqui é um fluxo, filho Tante de gente Botado o bagulho Équil É lógico É un fluxo Boa 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 Cê é louco, o bagulho para tudo, né tio? Fica até sem palavras, mano É, nóis Moleque aí, ó Vai R1, vai Bo Não é bravo, hein? Cê é louco, cachoeira E mano, vou terminar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos vocês que estão aí Acompanhando Tamo junto, até a próxima, hein? Valeu Fui!